Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma, canta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, dá pena do fim Agora o nosso qual, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando d'água, a filha foi a dele Nossa vida não mata, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não cheira a vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro, ontem você na vete A sua camisade na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso qual, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando d'água, a filha foi a dele Nossa vida não mata, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não cheira a vida inteira Nós dois tocando d'água, a filha foi a dele Nossa vida não mata, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não cheira a vida inteira Agora o nosso qual, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando d'água, a filha foi a dele Nossa vida não mata, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não cheira a vida inteira